Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não suporto esses balancinhos com quem será E eu reconheço a maioria das pessoas Que ganham uma perto do ar Ela me estica e me puxa Ela vai me acorrentar na minha espera Sem demorar Quanto mais me afundo mais difícil destapar Bater até a superfície de amor Música Ela vai me acorrentar na areia e esperar A razão de demorar Quanto mais Mais difícil de escapar Nadar Até a superfície de alguém Música 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 Música